E fala galera, aqui é o Dbem. No vídeo de hoje eu vou trazer pra você uma plataforma nova que é da mesma equipe do Mining Room, galera. Isso mesmo, a galera tá só trazendo inovação aí pro mercado. E é o seguinte, essa plataforma aqui ela vai lhe pagar pra você assistir páginas, assistir páginas. Pra você visualizar páginas, tá? Páginas seja do YouTube, páginas... páginas da internet, beleza? Como que funciona? Primeiramente tem duas opções, tem a opção aqui dos anunciantes e tem a opção de quem vai surfar e ganhar. Eu vou clicar aqui na opção surfar e ganhar e é o seguinte, deixa eu traduzir isso aqui primeiramente, surfista e anunciante, tá? Navegue em sites e ganhe o SDT. Você pode começar a ganhar agora mesmo e é grátis. Quem vai fazer essa participação aqui surfando e ganhando vai ser a galera que vai ser o Free, né? A galera Free aí pode entrar aqui e simplesmente surfar e ganhar. Vou clicar aqui em ganhar agora pra gente ver. Beleza. Estamos aqui na página de Surfing Websites. E aqui é o seguinte, galera. Você pode ver aqui que tem canal Moresi. Canal Moresi. O Moresi já entrou aqui como anunciante, tá? Então ele não entrou surfando, ele entrou aqui como anunciante. Pra quê? Pra galera chegar e assistir aqui o canal dele, ó. Quando clicar aqui em assistir, quando assistir vai ganhar aqui 0.004, tá? Eu vou clicar aqui e vou deixar o vídeo do Moresi aí silenciado, tá? Pra não dar direito a autoral aí, eu vou clicar aqui, ó. Só pra gente testar. Tá aqui. O vídeo do Moresi que ele anunciou lá na plataforma. Ele anunciou dois vídeos, né? E já tá rodando aqui, ó. Precisou nem dar play, ó. Tá rodando aqui. Quando terminar esses segundos, a gente vai ganhar a recompensa que está prometida lá no site, tá? Beleza. Encerrou aqui os segundos necessários, né? E agora eu tenho que acertar aqui o número. Opa, já acertei de primeira. Se não tivesse acertado, eu vou clicar em outro número até chegar aqui nesse botão aqui, ó. Clean Reward. Se não ficar nesse botão aqui, você sair da página, você não vai ganhar o valor que está estipulado aqui. Você precisa clicar lá nos botõezinhos, nos números, até aparecer esse botão aqui, tá? Clicou aqui, ó. Beleza. Recompensa já foi creditada e me levou pro vídeo do Moresi, né? Deixa eu fechar aqui, pra não dar direito autoral. E já foi creditado aqui, ó. O valor. Automaticamente já saiu daqui. Tem outro anúncio do Moresi aqui, ó. Custando um pouquinho mais barato. Se eu assistir, vou ganhar esse valor aqui. Tem aqui a página do My New Room, ó. Deixa eu clicar aqui pra ir pra página do My New Room. E eu preciso passar 60 segundos também. Quando terminar os 60 segundos, eu vou ganhar a recompensa. E essa plataforma, ela foi lançada agora, cara. Por isso que tem poucos sites lá. A tendência é que quanto mais for divulgada essa plataforma, mais pessoas entrem como anunciante pra anunciar sua página, pra anunciar o seu canal, pra anunciar o seu produto. Vão ter mais páginas pra gente poder visualizar e ganhar os trocadinhos de dólar, tá? Eu vou deixar o link na descrição pra você entrar nessa plataforma e já começar a ganhar aí os dólares. Só em assistir algumas páginas, tá? E galera, antes de terminar aqui, como que tá o seu inglês, cara? Você tá falando inglês fluentemente? Você acha que precisa melhorar o seu inglês? Se você precisa melhorar o seu inglês, se você quer aprender inglês do zero, clica no link da descrição que vai te levar pra um grupo do WhatsApp. E nesse grupo do WhatsApp, eu vou entrar em contato com vocês e clicar melhor, beleza? Pronto. Encerrou aqui, galera. E eu vou clicar nos números pra... Ó, já acertei de primeira também. Vamos receber a recompensa. E já vai levar aqui pro nosso valor. Já aumentou aqui um pouquinho o valor. Eu não vou entrar como anunciante, tá? O Morese entrou como anunciante aqui, ó. Eu não vou entrar como anunciante porque... Tenho meus motivos, tá? E eu vou explicar pra você. Por exemplo, não vou... Não tô deslendo, não vou dizer que isso vai acontecer com o canal do Morese, tá? Mas já aconteceu comigo de fazer anúncio do meu canal em algum outro site. Não foi esse site aqui, lógico. Foi outro site. Também não foi site que pagava criptomoeda. Foi algum tempo atrás. E não foi esse canal. Foi outro canal que eu tenho. Eu tenho outro canal. Um canal com mais de 200 mil inscritos. E eu fiz anúncio desse canal em outro site. O que que aconteceu? O YouTube considerou que eu tava sendo... Tava agindo de... Tava comprando inscrito e comprando visualização. Então, o que que ele fez? Desmonetizou meu canal e puniu o meu canal. Então, eu levei uma punição que eu passei um tempo chato, desmonetizado, por ter anunciado o meu canal em um site que o YouTube considerou como se eu estivesse comprando visualização e comprando inscrito. Então, por esse motivo, eu não vou entrar como anunciante aqui, tá? Não vou anunciar. Até porque pra anunciar tá baratinho, ó. Se eu vir aqui como anunciante... Ó. O valor mínimo aqui pra você entrar como anunciante é 50 centavos de dólar. E tá aqui o preço por vir, ó. 0.004. E é isso aí. Eu não vou entrar como anunciante por esse motivo, por... Como eu não tenho muita sorte com o YouTube, então, se eu for entrar como anunciante, é capaz do meu canal ser desmonetizado e o canal do Morese permanecer normalzinho sem acontecer nada. Mas, como eu não tenho muita sorte, que aconteceu comigo nessa outra plataforma, nesse outro site. Pessoas que anunciaram também, conhecidos meus, que anunciaram não tiveram problema nenhum com seus canais. Mas eu tive o canal desmonetizado e a galera permaneceu lá tranquila, safe. Mas é a vida que segue. Isso faz uns 3 anos, 4 anos atrás, nem lembro. Então, por esse motivo, não vou entrar como anunciante, tá? Mas, como surfista aqui, eu posso entrar... Não só posso, como vou entrar. De vez em quando eu vou entrar aqui e vou acessar aqui algumas páginas e ganhar aí uns trocados, né? Vai servir pra eu investir em outros projetos, beleza? Então, basicamente é isso, galera. O site é bem simples. Você precisa simplesmente conectar a sua carteira e já começar a surfar e ganhar, beleza? Valor para você sacar, né? Interessante a gente saber disso. Vamos ver aqui, ó. Vai ter um torneio também, cara. Olha só, galera. Tem um torneio. Deixa eu ver como é que funciona esse torneio aqui, ó. Tem um rank, tem os pontos. Meus pontos, eu tô com 5 pontos. E o pool é de 100 dólares, ó. Então, tem um torneio aqui que tá pagando 100 dólares. E termina daqui a 26 dias, né? Então, tá aqui o time, ó. Que tá terminando esse torneio daqui a 26 dias. E aqui no rank tá até o top 50, ó. Então, até o top 50 vai ganhar aí 0.04. Quem tiver em primeiro lugar, 20 doletas. Terceiro lugar, 10 doletas. Do quarto lugar pra frente, aí já cai bastante, ó. 2 dólares, 2 dólares, 2 dólares, 1 dólar, a partir do sétimo. Então, o que que vai fazer com que você ganhe aqui nesse torneio? Quanto mais vídeo você assistir, mais pontos você coletar aqui, ó. Esse ponto aqui vai ser o que vai definir a sua posição no ranking, tá? Meu ponto aqui é 5. Não sei se eu consigo chegar nessa tabela. Eu acho bem difícil eu conseguir ganhar esse ranking aí. Negócio de ranking é difícil pra mim, cara. Rank é complicado pra mim porque eu faço muitas coisas. Então, não dá pra eu focar em uma coisa só pra pegar um ranking legal. Mas é isso, galera. Se você quiser rankear aí, tentar ganhar alguns dólares a mais, é aqui que você vai. Beleza? Vamos ver sobre o saque, né? Pra vir no saque, eu vou vir aqui na minha carteira. E já está dizendo aqui, ó. Tô com 0.01 centavozinho só. E o valor mínimo pra você sacar são 3 dólares, tá? Pode demorar até 7 dias, é isso? Vamos traduzir aqui a página, né? Ó, para sacar seu SDT ganho, você precisa de um mínimo de 3 dólares. Pode enviar uma solicitação uma vez a cada... Ah, tá. Você pode enviar uma solicitação uma vez a cada 7 dias. Ou seja, você pode uma vez por semana fazer o seu saque, tá? E o valor mínimo é de 3 dólares. Você junta aí os dólares que você ganhar e uma vez por semana você pode fazer o seu saque. Beleza? Então é isso, galera. Como sua carteira está conectada ao site, quando você fizer o saque, o SDT vai chegar na sua carteira, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Falou!